URTAS DO CLARÊNCIO FEIJÃO O que temos aqui neste sábado lindo? Isso não parece um barulho de um cachorro feliz. Feijão, tá tudo bem aí? Ah, o que eu faço? Pega o graveto, garoto! Feijão, me conta os seus segredos, Feijão. Deixa eu te conhecer. Achei um sanduíche, Feijão. Um sanduíche delicioso que parece... Ah, tá bom. Quer brincar? Feijão, isso parece familiar. Podemos jogar a dedonha. Não! Como eu posso usar o Feijão? Ele ou ela nunca vai ficar melhor. Ah, meu Deus. Não acredito. Ah, consegui. Ah, minha vida é um show de horrores. Desculpa por te deixar, Feijão. Eu precisava de um tempo pra mim, mas agora eu faltei. Feijão, Feijão, meu amigão. Você é muito bom. Você perdeu o peso. Ah, o quê? O que tá acontecendo? Não é minha casa? Não é meu cachorro? Ah, e aí, Melanie? Eu, macaco louco, estou mandando essa mensagem pra dizer que não gosto das meninas superpoderosas. Porque as meninas superpoderosas são minhas inimigas. E elas são as heroínas. O que significa que então eu sou o vilão. E como eu sou o vilão, não gosto de heroínas. E como as heroínas são as meninas superpoderosas, eu não gosto muito delas. E como eu não gosto delas, isso me faz o vilão da história. E agora eu vou parar de escrever essa mensagem porque já deu 140 caracteres. É verdade. Aliás, quando eu escrevi, as meninas superpoderosas são minhas inimigas, eu já tinha quebrado o limite de mensagem. Sim, mesmo. Já pode parar. Mas eu sou o vilão, e vilões não gostam de seguir regras. E por isso eu vou continuar digitando essa mensagem até ela chegar em 1400 caracteres. Vixe! Ou até as meninas superpoderosas aparecerem pra tentar me impedir de mandar essa mensagem. Ou até o tempo decidido terminar. Só pra deixar claro, aqui é o Macaco Louco Real 1992. Eu sei. Eu sou o vilão. Eu sei também. E não gosto das meninas superpoderosas. Todos nós já sabemos. Jogo da velha, pronto, falei. Ufa! Esse macaco louco é muito louco mesmo. Eu gostei dele. Tchau! Tchau!